Hello, guys! Hoje eu vou falar um pouquinho de alguns phrasal verbs com a palavra down. Pra quem não sabe, phrasal verbs são verbos que vêm acompanhados com complemento, pode ser uma preposição, pode ser um advérbio, e acaba mudando o significado do verbo, né? Down, se a palavra down, se a gente for ver, ela significa abaixo, é um advérbio que significa abaixo, mas com esse, ao juntarmos com verbos ou com outras palavras, a gente acaba obtendo outros significados, outras maneiras de ver essa palavra, tá? Então, vamos começar com come down, we ask it to come her down, nós pedimos pra ela, para ela, her, se acalmar, certo? Cool down, muito parecido com come down, pode ser sim usado no sentido de acalmar-se, mas tem outro significado, que é o caso da frase aqui, she jumped in the pool to cool down, ela pulou na piscina pra refrescar-se, então também tem esse significado aí de refrescar, refrescar-se ou acalmar-se. Go down, diminuir, né? Você vai ver em vários contextos aí, o go down, como abaixar, diminuir, né? Estava num nível e foi pra outro, pode ser usado em temperature, nesse caso, o went, tá? No passado, tá? Ele é um verbo, o go, tá? No passado, ele é um verbo irregular, tá? Como o went. E the temperature, a temperatura foi abaixo na noite passada, last night. Mas, você pode ver, por exemplo, the sun goes down, o sol está sumindo, né? Geralmente, quando a gente vai ver o cor do sol, a gente pode usar essa expressão, the sun goes down, the sun went down. Porque go down tá muito vinculado a diminuir, a baixar de um nível pra outro, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, continue acompanhando o Instagram, porque vai vir mais dicas por aí. Se você realmente gostou, comenta, curta e compartilha. Até mais, tchau!